Os números não param de aumentar quando o assunto é assassinato. Mais uma morte violenta aconteceu em Linhares nesse último final de semana. Pela estatística da polícia, esse é o oitavo caso até o momento do mês de março. O último homicídio registrado em Linhares aconteceu na tarde do sábado, dia 23, aqui no bairro Interlagos. A vítima, Isaías Cruz de Jesus, de 43 anos de idade. Ele foi morto a facadas após ter saído de um bar. A vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o Hospital Rio Doce, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas depois. O delegado, Tiago Cavalcante, que cuida do caso, informou que Isaías estava em um bar do bairro quando foi convidado a ir para outro bar beber com um homem. Lá, ele foi atingido com duas facadas no peito, uma no braço e outra no abdômen. Havia dois meses que a vítima tinha chegado ao município para trabalhar. O caso segue na Polícia Civil, a qual investiga esse assassinato, tendo como principais motivações desavença ou uma possível vingança. O autor do crime ainda não foi identificado. Aplausos Obrigado.